Vamos de mais informação, olha, representantes do governo do estado se pronunciaram sobre as alterações do decreto estadual que traz medidas mais restritivas de enfrentamento à covid-19. O novo documento determina o funcionamento presencial apenas para serviços essenciais, como supermercados, farmácias e postos de combustíveis até 21 horas. Ficará restrita também a locomoção e circulação de pessoas nos municípios enquadrados nas fases 1 e 2 do Plano Todos por Rondônia. Houve a necessidade de que o estado adotasse uma medida mais rígida. Não é lockdown, até porque os comércios poderão estar funcionando através de delivery. As áreas, os comércios essenciais, ou seja, tudo aquilo que é essencial, continuará funcionando normalmente. Normalmente, entre aspas, nós limitamos um percentual de 30% da capacidade daquele local para poder ter pessoas dentro. Fernando Máximo, secretário de Estado da Saúde, destacou o aumento no número de casos novos da covid-19 no estado e alertou a população quanto à gravidade do problema. Faça o que for necessário para salvar o máximo possível de vidas, mas quando eu vejo 1.675 casos novos em 24 horas, não tem como não se indignar. Tem gente que não está fazendo a sua parte. Nós precisamos, por favor, cada um de nós, como cidadão, fazer a nossa parte. Sobre a possibilidade de lockdown, Fernando Máximo disse. Toda forma de restringir movimentação e aglomeração de pessoas é importante porque nós sabemos que essas cepas novas são muito mais infectivas e onde tenham pessoas reunidas há uma grande chance de contaminação, de ter um contaminado e de contaminar outras pessoas e isso disseminar e daqui a pouco muitas pessoas contaminadas. Teremos muitas pessoas internadas, muitas pessoas nas UTIs e muitos óbitos. O secretário-chefe da Casa Civil, Júnior Gonçalves, disse que a Procuradoria-Geral do Estado está notificando municípios que não estão participando das fiscalizações. Ele disse ainda que os municípios possuem algumas responsabilidades, entre elas estabelecer normas para aplicação de multa para o não uso da máscara de proteção e ainda o fechamento de espaços públicos. O representante do grupo Pensar Rondônia, Chico Holanda, disse que há pontos no decreto que o grupo discorda, como o funcionamento de supermercados aos finais de semana. Infelizmente, temos visto alguns supermercados não cumprirem com a sua obrigação, com o seu dever de cidadão, de empresário, deixando que fiquem superlotados as suas dependências. Então, nós sugerimos ao governo do Estado o fechamento, ao final de semana, completo, já que boa parte dos empresários vem sofrendo por um caos. Olha, o secretário Fernando Máximo avalizou, acabou de avalizar aqui tudo o que eu estou dizendo aqui e o que eu falei no rádio hoje. Quando ele disse, é impossível não se indignar. Pois eu estou indignado. Especialmente porque, vou repetir o que eu venho dizendo há tempos e o que eu já disse hoje, nós só chegamos a esse ponto, e não é só Rondônia não, é em muitos lugares do Brasil, com exceções de quem fez a lição de casa, o tratamento precoce. Eu sei que muita gente não acredita, mas muita gente acredita e está conseguindo resultados. Hoje eu vi o depoimento de uma médica de alquêmio, que inclusive já mudou o protocolo dela, se adequando às novas cepas do vírus, e já está conseguindo os resultados que ela precisava conseguir. Então eu estou indignado, porque os prefeitos, com exceções, não estão fazendo a sua parte, e isso está estourando no Estado. Agora, acho que o Estado tinha que capitanear isso, quem sabe o próprio Secretário de Saúde do Estado, chamar o Secretário de Saúde dos municípios, e reunir com autoridades do Brasil, para falarem sobre o tratamento precoce, e se fazer alguma coisa. Não vamos curar as pessoas, não vamos salvar vidas com o Dipirona. E é por isso que a estrutura do Estado não aguenta mais. E vai ficar pior. O povo tem que fazer a sua parte, é verdade. As pessoas não estão ajudando. Mas é muito mais fácil se conscientizar 52 secretários de saúde, do que conscientizar milhares e milhares de pessoas, idiotas, indecis, que estão agindo de forma criminosa. Então chame esses 52 e convença-os a fazer a lição de casa. Até porque isso é, constitucionalmente, uma obrigação dos municípios. E não estão fazendo a sua parte. As pessoas estão morrendo sem necessidade. Muitas delas.